Mas sei que a filha aqui tá bem prática, hein? Eu vim na filha com a filha. Não, nunca vi isso aqui sem água, não. Não, tô falando na vazão dela. Não sei, sempre quando eu vim aqui tinha... Já vim em várias... Vários momentos diferentes. Sabe por quê? Ele nasce ali, rapaz. Ali na cerca. É, mas onde nasce, você sabe que a vazão é pequena. Vai aumentando, né? Sim, mas não dá tempo. Ele nasce ali, ó. Ele é sempre desse tamanho. Não tem negócio de chuva, de época de seca, de época de... É, isso é verdade. É sempre desse jeito aí, ó. Pode acreditar. Até que eu dei o nome de... Filé de árvore. Que eu dei o nome da fazenda. É, 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 é... E aí, é, é... É, é, é. É, é, é. Bem natural, né? Bem preservado. Tem uma reserva no meio das florestas, das fazendas.